E aí pessoal, beleza? Vamos lá aqui mostrar o mergulho no WTP, na pintura hidrográfica, o mergulho de uma roda de moto esportiva, tá? Então nós sabemos que roda de moto são dois mergulhos, porque não dá para fazer em um único mergulho a película pegar os dois lados, tá? De frente da roda de carro, onde você faz só a frente da roda e a parte de trás não, apenas dando um acabamento. Então nesse caso aqui, a roda tem que ter a imersão dos dois lados, tá? Então os dois lados serão feitos o mergulho. Porém, como se faz esse mergulho? Eu não vou isolar com a fita crepe um dos lados, eu vou apenas fazer o mergulho, e então todas as rodas tem essa demarcação, é o centro da roda. No mergulho tem que ser preciso, eu vou afundar ele dessa forma na água, tá? De carro mesmo, e vou ver a água chegar até o nível dessa marca, e vou parar o mergulho, não deixando a água passar para o próximo ar. Vou deixar a roda em repouso, de 5 a 10 minutos, secando, tá? E então vou fazer o outro lado. Nesse segundo mergulho, a película pode até passar para o lado já feito, porque ele não vai pegar tendo o ativador, tá? Então ela não pega sobre a película estando molhada, estando com o ativador. Se ela seca, ela vai pegar, vai borrar. Então vocês vão estar acompanhando o mergulho aí, essa é uma dica legal que vocês vão estar aprendendo e vendo como que é feito, e facilitando, né? E além do trabalho de papelar uma roda dessa, que é bem trabalhosa, muitos detalhes, vocês vão ganhar tempo com isso. Então, Gaia, vamos lá. Mergulho da roda, como eu mencionei aí há pouco tempo atrás. Vamos fazer o mergulho dela, a película já hidratada, né? Então, mais uma vez, vou mergulhar a roda até a metade. Como vocês podem ver aqui, tem uma linha, dividindo o centro da roda, né? Então o mergulho vai pegar essa banda da roda, junto com esse centro, com o miolo aqui, tá bom? Então o mergulho vai ser de cara, e vou mergulhar, e com boa visão mesmo, eu vou perceber a água parar certinho nesse risco. Vai depois fazer outro lado, evitando assim que eu tenha que papelar essa roda. Para quem quiser papelar também, é possível, só que dá mais trabalho, tá? Então aí fica de acordo com cada um, ok? Então eu vou ativar a película e fazer um mergulho dessa. Com a película ativada, vou mergulhar de cara, tá? Sempre devagar, e até a metade da roda. Pronto, galera. O importante, a água não correu para o lado do outro lado da roda, para a outra face, tá? Ela não correu. Então está bem seco, eu posso fazer já o mergulho. Ou melhor, após 5 a 10 minutos seco, esse lado que eu mergulhei. Vocês vão estar vendo aqui, ó. Então pessoal, após o mergulho, a parte da metade da roda, o risco que eu me referi, talvez agora vocês vejam melhor, é esse aqui, é o centro da roda. Então o mergulho foi feito no mesmo procedimento, ó, o risco por toda a roda, né, centralizando o centro dela. Então foi feito o mergulho, tá? Esse lado seco, como vocês podem ver. E vou aguardar 5 a 10 minutinhos aqui, para que o ativador fixe mais a película na roda, né, e que essa gosma não corre para esse lado, do outro lado seco, estragando o trabalho, então vou fazer o segundo mergulho. Então, deixando secar um tempo, e vou fazer o outro mergulho sem empapelar a roda, tá? Então desse lado aqui, deixa eu ver se eu consigo virar um pouco, eu não quero tombar para não molhar, para vocês verem, ó. Então aqui está o WTP feito, tá? Na metade da roda, ó. A central aqui também, pegou toda a metade, o risquinho. E aí eu vou vir para o segundo mergulho, tá bom? Lembrando, eu fiz isso justamente, eu não fiz o trabalho de empatelar a roda, né? Tá? Como vocês viram aqui o lado feito. Agora eu vou para o outro lado. Mesmo procedimento. O legal é que agora, eu não preciso mais centralizar, eu posso até mesmo passar para o outro lado do já feito. Porque ele não pega em cima dele mesmo. Como passei, poderia até afundar até o final, sem problema algum. Porque esse lado ainda está molhado. E aí está feito o serviço aí, os dois lados já em carbono. Então pessoal, aqui vocês veem, vocês podem ver melhor aí o serviço feito, né, o carbono. Então eu mergulhei de cara até essa marca, né? Tem uma marca aqui centralizando a roda. Então foi feito. E depois finalizei o outro lado. Vou estar sempre postando aí muitas dúvidas que vão estar ajudando vocês aí, que amantes aí da pintura geográfica, do WTP, que seguem a Space Arts. Agradeço a todos. E vou estar sempre aí nos vídeos simples mesmo, né? Para vocês poderem estar vendo e ajudando aí a quem tem dúvidas ainda, tá bom? Obrigadão e até mais. Obrigado. Obrigado.